Você tá por pira? Ou você tá na estrada? Onde você tá? Positivo, sem pira, hein? Tô trabalhando aqui ainda, 11 horas, se tudo correr bem, eu volto aí pra São Paulo, né? Ah, aquele pédio lá. É isso aí, meu anzinho. Tá de boa? Dormiu muito? Roncou muito aí? Ah, positivo. Acabei de acordar, hein? Acabei de acordar mesmo, hein? Só uma pergunta pra você. Como é que tá o tempo aí em Pira-Sunuga? Chovendo, nublado, sol, como é que tá? Muita chuva. Muita chuva, cara. Muita chuva. Chovendo bastante, hein? Se tá agora, aquela chuva continua, né? Não para. Aquela chuva continua, sem parar, hein? É... Não sou, não, rapaz. Levantei sete e quinze. Melhor que cheguei aqui, não parei ainda, hein? Agora eu tô indo lá buscar um outro senhor, já, né? Aqui perto do Cristo, ali. Oi, Elin, já tá cedo, Jó. Vai dar chuva, o pessoal vai sair, né? Chama tá, que sei. É isso aí, meu amigo, hein, ó. A sua mãe caiu em ontem, ou não? É, foi lá no meu aqui do outro, como é que ele lançou, hein, lá? Eu faço quarenta reais, brincadeira. Mas, cara, aqui os anos é ruim demais. O meu é que tava lotado de gente, Jó. Como é que o pessoal gosta daquilo, cara? Não dá pra entender. Ah, nem eu sei, meu, como é que o pessoal gosta, hein? Ó a Sama, hein? Acho que era umas oito horas, hein? Oito horas por aí, fizemos mais churrasco, hein? A Sama mais tarde. Você não esperou, meu? Já sabe mais tarde lá. Mas tem que... Você trocou o meu churrasco pelo Mac? Ah, minha menina, né? Se não fosse lá, nossa. Eita, nóis, Jó. Minha menina aí, Tia. Porque queria, porque queria. Aí acabei pegando um lanche lá. Sim, né? A minha esposa me pegou um, eu peguei um pequenininho lá. Rolho, caburro. Ah, lá tem um lanche bom, hein? Os lanches lá, o pão é pré-esquido. É exquisito, né, João? É estranho, não é? Então, o lanche lá é assim, né? O pão é frio, né? Daí você coloca como se fosse uma torradeira. Um negócio assim, que foi vários pãozinhos, como se fosse uma gavetinha. Você coloca o pão lá, dá uma torrada só embaixo dele, dentro, hein? Só dá uma torradinha dentro. O hambúrguer também não é frito em chapa, normal. É feito nesse negócio, né? Coloca lá nas portinhas, nas gavetinhas e frita lá dentro, cara. Que esquisito, hein? Ah, você que é roninho, hein? Dependendo de mim, esse é sincero pra você, cara. Esse negócio falha, hein? Esse negócio é famoso mundialmente, né? McDonald's. Pode, né? Pai, homem. Que coisa interessante. Como que é as coisas, né? Mas o cara tá uma lanchonete, um lanche excelente. O cara... Pô, 12 reais, né? Feliz? Falar pra você, hein? Dá pra comprar um lanchão por aí, viu, João? Ah, com 10,80, você vai no Big Boy, você compra um lanche grande, bem recheado, com 4 pedaços, hein? 4 pedaços, só pra comer em 2, hein? Sossegado o lanche, daí. É, então. Alô, papai. Alô, patrudo mesmo. É, isso aí. Tô chegando aqui já, eu vou pegar o freguês, hein? Aí, um bom dia pra você, hein? Aí, conforme for, dá uns gritos aí, ó. Se tiver umas oportunidades, vai trabalhar onde hoje? Água aí, hein? Água aí. Ó, achei um programa meio que tinha... Kiki, é Kiki, é Kiki. Kiki, é Kiki. Kiki é alguma coisa, hein? Negócio de vídeo, hein? Você grava o vídeo, você envia direto pro YouTube, daí. YouTube, Twitter, Facebook, o que você escolher, hein? Ou o próprio site dele também. Entre depois aí, www.kiki.com... É, www.kiki.com... Eu não sei se é .br, eu acho que é só .com. O que é esse Kiki? O que é isso aí? O que é isso aí? É um programa que você envia vídeo pro YouTube. É, você consegue postar o vídeo do celular que você tá gravando na hora já pro YouTube. E você consegue postar também no próprio site deles, hein? É, 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 é que, né? É Kiki, queijo, I e K, hein? Eu acho que é .com, não sei se é .br, hein? Ah, beleza, hein? Bom, vou descer do carro aqui pra me ajudar o senhor aqui, que ele tá diante da dor. Até mais aí, tá, viu? Vai lá tomar seu cafezinho. Não vai comer carne agora não, hein? Por favor, hein? Alô, amigoinho, ó. Ah, positivo. Vai lá. Esse programa você consegue no nosso celular, porque você entra lá pra fazer download, Você escolhe qual aparelho é o seu modelo, hein? Vou tentar depois, hein? Vou tentar depois. Alô, abração pra você. Tchau, tchau. Falou, até mais.